Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Vitória e hoje vim aqui conversar com vocês sobre o aplicativo chamado Instamoney. Então, se você tá aqui, provavelmente você tá em busca de mais informações sobre esse aplicativo, então fica comigo até o final, que eu resolvi falar todas as informações bem completas pra vocês, como funciona, se realmente funciona esse aplicativo, e também compartilhar com vocês alguns alertas sobre ele, tá? Então fica comigo até o final. Mas se você precisar de mais informações, eu deixei o link aqui na descrição do meu vídeo do aplicativo pra cadastro nele já, é só se cadastrar ali no link, e é muito simples, tá? Mas eu recomendo que vocês fiquem comigo até o final pra saber de todas essas informações mesmo. Mas eu recomendo que vocês fiquem comigo até o final pra realmente saber de todas as informações e alertas importantes. Então, pessoal, nós sabemos ainda da nossa rede social mais utilizada hoje em dia, que é o Instagram, né? Já saíram estudos, inclusive, que o Instagram vai voltar a ser a mais utilizada, porque ela acabou tendo uma perca ali no ano passado por conta do TikTok, agora o Instagram vai ser a rede social mais usada de novo, novamente, tá? Então as pessoas querem investir no Instagram, só que nós sabemos que existe um algoritmo. Então sua publicação pode ser muito boa, a pessoa pode ter vários seguidores, mas se o algoritmo não estiver a favor dela, ela não vai entregar essa publicação dela pra quantidade de pessoas que ela deseja. Então por isso que existem alguns aplicativos como o Instamoney, por exemplo, que você, pessoas comuns, vão entrar e vão estar ajudando a engajar essas publicações, esses perfis, tá? Ele foi criado justamente por essas pessoas pra que elas tenham um engajamento maior e assim as publicações delas sejam entregues à quantidade de pessoas que elas desejam, tá bom? Então você vai ali estar seguindo, interagindo com essas contas maiores, com pessoas que têm blogs ali, influencers que querem crescer mais no Instagram, lojas, enfim, que participam ali do Instamoney. Então você vai estar curtindo as publicações, comentando e vai ganhar dinheiro por isso. E sim, pessoal, realmente funciona, tá? Mas já quero me adiantar que não é um aplicativo pra você ficar rico e sim um aplicativo de renda extra. Mas se você fizer tudo certinho, tem pessoas tirando aí de 80 a 270 reais por dia com o Instamoney. Então no final do mês dá sim uma boa grana extra. Ele realmente funciona, mas é claro que a quantidade de dinheiro que você fizer vai depender da tua disponibilidade dentro do aplicativo. Então quanto mais você fica, mais publicações você engaja, mais você ganha, tá? Por isso que às vezes você vai comparar seus ganhos com de outra pessoa, mas é porque ela fica mais ou menos tempo dentro do aplicativo. Mas sim, tem como ganhar uma renda extra e é super simples de utilizar. Você entra no site de cadastro, coloca suas informações necessárias ali, seus dados pessoais. Um e-mail válido, tá? Porque depois as informações, o passo a passo vai lá no seu e-mail. E ele já vai te dar o login e senha de acesso pro Instamoney e você já pode começar a estar engajando com as suas contas e começar a ganhar dinheiro. Ele funciona 24 horas por dia, então você pode estar utilizando ele a todo momento. Mas eu tenho um alerta pra compartilhar com vocês, pessoal. Como ele tá muito famoso agora, se você pesquisar na internet vão aparecer vários links pro Instamoney, mas só um é o link original de cadastro, que é esse que eu deixei aqui na descrição do meu vídeo. Cuidado pra você não tá perdendo seu dinheiro e tá comprando um aplicativo falso, tá? Esse que eu falei pra vocês agora, com todos esses benefícios, está disponível pra cadastro apenas no link da descrição do meu vídeo, tá bom? Então eu já ajudei vocês e deixei o link aqui. Outra informação importante é que ele funciona tanto pra Android quanto pra iOS, então qualquer pessoa pode estar utilizando o Instamoney. E essas eram as informações que eu queria compartilhar com vocês. Se você é uma pessoa que tá procurando por uma renda aí, eu tenho certeza que esse aplicativo pode te ajudar. Até mais!